A gente queria ter um de segurança pessoal muito foda, é isso? Olha isso, eles investiram no esporte. Eles viram o Julião de turbante na Augusta. Foi aí que tudo começou. Julião, será que você foi o precursor de fight com turbante? Eu digo, eu vou pegar a foto aqui da sua hemorroida pra mostrar pra todo mundo, velho. Aí você já tá apelando, não vai ser possível, cara. Ele tá querendo me derrubar, velho. Por que você tem a foto da hemorroida? Porque o Fernando me mandou de tão grande que era. Ele falou que ele nunca viu um negócio daquele tamanho. Então quer dizer que você troca fotos de hemorroida com o Dr. Fernando?